Boa tarde. O Cruzeiro no início do ano chegou a ficar 22 partidas invictas, teve a uma vitória da melhor campanha na Libertadores e agora no início do segundo turno se encontra em 18º colocado do campeonato. Como o grupo de jogadores vivencia essa grande oscilação por serem os mesmos jogadores? Você pode citar o principal motivo dessa oscilação tão grande? Cara, não tem como a gente falar, a gente quer vencer todos os jogos. O principal motivo é que a gente não deu certo, a gente perdeu confiança e não está conseguindo render. Está todo mundo abalado, baqueado com a situação nossa, mas eu acho que temos que reverter isso. Eu acho que a melhor maneira que tem, o caminho mais próximo de fazer o time render é voltar a confiança de todos. Eu não posso perder um Thiago Neves, que deu um título para o Cruzeiro, um título não, né? Foi importante nos dois títulos, que foi o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e fora os dois mineiros. Não posso perder o Edilson, que para mim é um dos melhores da posição, não vive uma boa fase hoje, como ninguém do Cruzeiro vive uma boa fase. Mas do grupo, do Cruzeiro, da instituição, foi o que está hoje, foi o cara mais próximo de ter ganhado a Libertadores, jogando muito bem. Também foi campeão da Copa do Brasil e do Mineiro com a gente. Não posso perder. Vou tentar citar alguns jogadores aí que estão sendo falados, criticados, que eu acho que temos que mudar essa forma. Eu sei que é difícil, porque nosso time vem ganhando e o torcedor sofre. Eu já citei para o torcedor que eu tenho esse mesmo sentimento, quando eu estou em casa, eu torço como se fosse um cruzeirense desde pequeno. Mas eu aqui dentro, eu com a experiência que eu tenho, eu como jogador vitorioso que eu sou dentro dessa instituição, com todos os receios que eu tenho, eu não posso deixar de citar esses jogadores que são muito importantes. Temos o Sassá, eu acho que todos os jogadores têm a sua responsabilidade, têm a sua importância também nessa fase. Mas é a hora de mudar, eu acho que o momento é agora. Todos os jogadores conversam sobre esse momento. Todos os jogadores têm também os seus receios e também sabem do que podem render. Eu acho que para essa reta final, acho que todos os jogadores, desde o mais experiente que é o Fábio, que é o mais vitorioso, que tem mais jogos, até os meninos, eu acho que o mais novo é o Popó, são responsáveis, são... tem o mesmo nível de responsabilidade no elenco. Após a partida, o Rogério citou que contra o Flamengo, o maior pecado foi o erro de passe. E também citou que vem aumentando o treinamento, treinando passes duas, três vezes por semana. Você acha que o caminho realmente é esse? O Cruzeiro diminuindo o erro de passe, o Cruzeiro vai voltar a reencontrar o caminho das vitórias? Então, cara, eu acho que sim, o erro de passe foi dar condições para o adversário sair em contra-ataque. A gente vai melhorar isso. Dede, você mencionou os jogadores experientes, entre os quais você também está. E o Cruzeiro, nesse momento que vive, tem muitos garotos na base. A responsabilidade está sendo dividida entre todos, mas vocês, mais experientes, que podem trazer mais experiência nessa questão da confiança, para até que esses atletas que estão subindo possam ter essa confiança no time de cima. Sim, sim, eu citei essa responsabilidade, mas eu sei que nós, jogadores mais experientes, que também tem uma bagagem maior no Cruzeiro, temos a responsabilidade até de defender títulos, que a gente carrega. Quando eu digo responsabilidade aos atletas, é de comprometimento com a gente mesmo. Não de chegar lá no campo e botar a cara, mas assim, entreinamentos, nos ajudar, na hora que tiver oportunidade de jogo, se entregar ao máximo. E essa é a responsabilidade que eu quis citar. Mas a gente, eu sei da responsabilidade que eu carrego, acho que até de muitos outros junto comigo. Eu acho que do meu setor ali, eu sou o cara que está na frente. E vou assumir essa bronca, vou assumir e vou botar sempre a minha cara tapa para defender até meus companheiros e quem tiver junto comigo para sair dessa situação. Nesse momento, todos são adultos, são experientes, como você disse, a maioria na casa dos 30 anos. Está na hora de chegar e chamar na responsabilidade, numa conversa, para que o atleta tenha esse empenho, que às vezes o torcedor entenda que não esteja acontecendo, e por isso cobra nas arquibancadas. Falta então ter essa conversa para chamar o jogador nessa responsabilidade ou não? Faltar não falta, porque a gente já teve várias conversas. Nós, jogadores, conversamos, cobramos, sabemos do que precisamos. Acho que é algo diferente que a gente precisa, algo diferente, não é só conversa. Não é só conversa. Eu acho que cada jogador precisa saber a capacidade que ele pode render, onde ele pode chegar. Por isso que eu acho que é bom ser lembrado, ouvir alguns posts de alguns torcedores muito inteligentes fazendo montagem do que a gente já viveu aqui, momentos de felicidade. E eu acho que é isso que a gente precisa. Encarar o adversário como se fosse lutando pela sobrevivência. Todos os adversários, todos os adversários. Para mim, hoje eu vejo quem está acima da gente na tabela, está melhor do que nós, é um time melhor do que o nosso, mas a gente pode reverter isso. Mostrar o que passou sobre a gente ter ficado não sei quantos jogos sem perder. Para mim, já passou. Eu acho que precisamos lembrar da capacidade de cada jogador. Porque ficar se colocando... Nosso time jogou 22 jogos, e tal, e não perdeu. Eu acho que até esconde um pouco do que a gente está vivendo. Então, a gente tem que, sim, tocar na ferida do jogador, mas também falar o quanto ele consegue render, o quanto ele pode ajudar, o quanto ele pode dar alegria ao torcedor. Então, eu já pedi várias vezes para o torcedor nos apoiar. Eu vi uma coisa muito diferente contra o Flamengo, torcedores fanáticos. Eu sei que, com toda razão, que depois do jogo mate a indignação, a frustração. Mas a gente precisa, a gente precisa disso. E a gente vai melhorar. Eu, pelo menos, vou fazer de tudo para botar essa confiança de novo em cada jogador e retirar esse peso na cabeça, essa negatividade de cada jogador que estiver jogando perto de mim. Dede, você citou muito sobre confiança, sobre a retomada dessa confiança, que é importante nesse momento. Eu queria que você falasse também como o Cruzeiro vem jogando, muitas vezes tentando sair e errando esses passes. Você acha que é o momento do Cruzeiro ter uma postura, talvez até um pouco mais defensiva, entendendo da sua dificuldade nesse momento, para conseguir, a partir desse momento, ir ganhando as partidas e, aí sim, ir retomando essa confiança, ganhando uma, duas, três, emplacando uma sequência? Eu acho que não é situação defensiva. Eu acho que é ser seguro. O nosso time precisa também fazer gol. Mas eu acho que tem que ser seguro, tem que ser inteligente, tem que ter orientação dentro de campo, desfrutar o máximo do trabalho que está sendo feito. e estar seguro, o que eu digo é sempre estar chamando o próximo cara do lado para estar se posicionando, conversar, para não dar espaço, não dar oportunidade para o adversário. Então, é um momento que é 100% alerta, não podemos abaixar a guarda, tem que ser experiente para saber conduzir o jogo e melhorar. Melhorando, 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 até voltar. a confiança de ter essa saída de bola, essa situação dentro de campo melhor, mais favorável para a gente. Dedé, você é um jogador muito vitorioso e não está acostumado a passar por momentos como esses agora. Inclusive, nessas últimas partidas, a maioria você até não jogou. Teve que acompanhar de fora esse sofrimento. como é que você tem encarado isso individualmente e sentido até os seus companheiros? Porque vocês já estão na história do Cruzeiro como vitoriosos, tenho certeza que ninguém aqui quer entrar para a história como rebaixado. A gente não vai deixar essa situação acontecer, não. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa. É ruim ficar de fora, ver situações, ver companheiros sofrendo dentro de campo, com essa situação e você não está perto. É difícil pra caramba ver tristeza no rosto dos nossos jogadores, do nosso torcedor, que vive tantos momentos de alegria, viveu tantos momentos de glória. Mas eu sei que podemos melhorar, mas assim, não é... Hoje a gente jogou muito mal e amanhã a gente vai ser o melhor time do futebol brasileiro. As coisas têm que ser gradativamente e eu acho que é assim que a gente tem que passar os mais experientes para os mais novos. Nós experientes para os mais experientes também, porque é ruim viver, fazer ruim, é ruim ser vaiado. Tem jogador que tenha personalidade que todos falam, tem que ter personalidade para jogar com o vai, não existe isso. Todo jogador fica mal quando a torcida está triste com ele. Então, eu acho que gradativamente a gente vai saindo dessa situação, vai melhorando e vai mostrar coisas melhores ao torcedor, mas eu acho que principalmente para a gente aqui dentro, porque eu acho que a gente feliz aqui dentro transmite muita coisa para o torcedor, que é o que o torcedor quer. Dede, na sua entrevista você falou muito, repetiu até algumas vezes a necessidade de lembrar de quem o Cruzeiro é de fato. Como é que se faz isso? Como é que vai ser o seu papel, já que você identificou esse problema, qual será o seu papel para resgatar essas lembranças na cabeça dos seus companheiros? Eu acho que um treino de pouca dimensão, citando, né, de pouco tempo, um treino bobo, acho que vale lembrar nesses momentos, porque um treinamento, se um jogador chuta a bola e faz um gol ali, ou uma brincadeira de chutar a bola na trave, o jogador já mostra uma qualidade muito acima e você consegue fazer isso numa brincadeira, se imagina na Vera. então, quando a gente conhece os jogadores ainda e tem a intimidade, uma liberdade de enxergar, fica um pouco mais fácil e isso eu tenho com todos, por isso que eu assumo essa responsabilidade e vou buscar fazer isso. Eu acho que, como eu falei, agradativamente, o que eu estou falando aqui pode não acontecer, como pode acontecer até muito melhor do que eu esperava, mas o que eu não vou deixar de fazer é tentar usar a minha experiência, a minha visão, o que eu vivi com esses jogadores, de lembrar coisas importantes que fizeram pelo Cruzeiro, na sua carreira e até para mim, para mim em particular. O Dede, você aqui é um cara sempre bem alto astral, a gente costuma ver no grupo, mas me corrija se eu estiver errado, parece até um certo abatimento pela fase, por mais uma derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e eu estou vendo você falar de gradativamente o time melhorar e o torcedor, por outro lado, está em desespero, em 20 jogos, apenas 18 pontos, se eu não me engano, uma das piores campanhas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, talvez esse sentimento de melhorar gradativamente ele não estaria um pouco mais urgente para o Cruzeiro realmente começar, somar pontos, para essa confiança vir de volta, porque às vezes quando fala de renovar gradativamente, parece que um tempo que o Cruzeiro não está tendo no momento. Exatamente, mas eu vi várias pessoas falando até das duas derrotas contra o Palmeiras e contra o Flamengo que havia melhoria, então as coisas vão melhorando gradativamente e é assim, e se a gente ganhar de 1 a 0 no próximo jogo, a gente melhorou gradativamente, se no próximo jogo a gente de 1 a 0 de novo, melhorou gradativamente, então são coisas assim, infelizmente o resultado está sendo negativo. e eu estou assim, não é porque eu estou triste, é que eu estou nesse mesmo desespero, só que a minha forma de mostrar para vocês o meu desespero é com esse pensamento um pouco mais centrado, mais concentrado, porque eu acho que não é o momento de eu estar em alto astral, porque eu não estou vendo meu companheiro em alto astral, não joguei, mas eu estou feliz em ver meu companheiro triste. E vou fazer de tudo mais um pouco para ver o semblante da nação azul um pouco mais leve, sorriso na cara e acreditando um pouco melhor na gente, um pouco mais, fazendo esse estádio lotar, apoiando a gente, e sair, que é o mais importante, aplaudido de um estádio. Ok, obrigado.